A continuidade é a série de vídeos de teste Honda Dream Test, como vocês verem no canal Agora eu vou de Honda CB500X, particularmente uma motinha que eu sou apaixonado por ela No vídeo anterior vocês vão ver aí, eu rodei na CB1000R Me surpreendeu assim, extremamente, de maneira positiva, uma moto muito confortável, apesar de ser uma naked E agora vamos para essa 500X, né? Motorzinha aí de cavalo de potência, 4,55 kg de torque A embreagem dela muito, muito leve, uma das mais leves que eu já utilizei Tomar um cuidado a mais aqui porque a moto é muito nova, o pneu está com cera E a suspensão dela é muito mais macia, né? Do que a CB1000, obviamente, né? Então a moto fica, você tem que ter um Cada moto que você troca, você tem que ter um feeling nela A próxima vai ser essa aqui, galera A próxima, Africa Twin E eu vou pegar ela num trecho muito bom Que tem um trechozinho de paralepípedo Então vai dar para sentir bem a suspensão Enquanto isso, vamos lá CB500X 2022, modelo 2023 A motinha que eu sou apaixonado por ela Você consegue utilizar ela na cidade Para o dia a dia E também para viajar 50 cavalinhos de potência aí É uma cavalariazinha boa Dá para desenvolver bem Não passar nenhum aperto Nas retomadas, nas ultrapassagens Inclusive, está chegando uma para o canal Entre aspas, né? Meu irmão estava fazendo um consórcio de uma XRI A300 E foi contemplado Deu a diferença Para quem queria saber R$19.000 E pegou uma 500X Exatamente igual essa aqui A moto dele chegou ontem Na Honda Sexta Hoje é um sabadão Dia 15 De outubro E três dias para montar Dar carga na bateria E fazer a questão do emplacamento, né? De acordo com eles Então Em breve a moto vai estar À disposição do canal Para estar podendo gravar para vocês Os conteúdos, né? Top Speed Test Ride Uma tocadazinha mais Mais forte Mostrar como ela se comporta Como ela se comporta Em trechos mais Sinuosos Os tradinhos de chão batido Então Vai ser uma aquisição Muito boa para o canal Bom No site da Honda Ela está Preço gerido De R$41,5 Mais ou menos R$41,600 Se não me engano Já poderia ter Pelo menos aqui Uma regulagem de altura Dá para você fazer Regulagem Mas você tem que Desparafusar Olha como é que ela responde bem Suspensão meio mole A tocada é outra, né? Você pegar uma Tiger Uma GS Obviamente Poder de frenagem maior Não é A moto de entrada Bicilíndrica De entrada Mas eu gosto muito dela Com dois distos de freio Agora Contra um Da Geração anterior A moto tende A frear mais Obviamente A embreagem dela É um ponto Muito positivo Muito mole Você não cansa Finalmente Subidinha Não abusar Das curvas Como falei Conta aí Da Da cera Mas não se preocupe Que futuramente A 500X Do meu irmão Chegando A gente vai poder Pegar Usar E abusar Da máquina O colega meu Até mandou uma mensagem Ele estava na dúvida Entre A Versys 650 E a 500X A Versys É mais moto A Versys Ela tem mais potência Tem mais torque Tem um motor Mais vigoroso É perceptível A 500X Ela tem uma proposta Mais racional Digamos assim Ela é honesta Em que ela te entrega Um bom torque Uma boa potência Para você viajar Rodar na cidade Mas sem performance Sem performance Claro A posição de pilotagem Dela é bem confortável Talvez eu colocaria Um riser Que subisse Uns 2 centímetros Um guidãozinho Um pouco mais largo Talvez Tá O freio dela Freia bem Mas com a moto nova Acredito que as pastilhas Ainda estão assentando Então O freio Ok O que deu para sentir Foi isso aí Não é aquele freio Nossa Que Mordida na pinça Mas Condizente Com o peso dela Potência e torque Inclina bem As pernas Estão bem livre Aqui Você consegue Fazer um pêndulo Se For necessário Vai lógico Inclina É uma CB1000 Né galera Mas a moto É bem gostosinha Sim Gostei dela Embreagem Bem Bem macia O trecho Que o colega Veio até a Viana Que dá uns 40 35 km Mais ou menos Com esse que eu fiz Deve dar uns 40 23.7 km Por litro Ela está fazendo Não sei qual foi A tocada Que ele veio Está marcando aqui Desde o total 75 km Total Que a moto tem 23.7 A motinha Bem econômica O painelzinho dela Pequeno Que faz visualização Tipo blackout Invertido Fundo preto Bem completinho Todas as informações Amostras Para a categoria da moto Não há necessidade De ser um TFT Estou satisfeito Bolha mais alta Eu colocaria E ela poderia ter Regulagem sim De altura Pelo preço dela A moto Você passa 50 mil Na loja Você pode colocar também Que eu colocaria E vou orientar Meu irmão Um protetor de mão Aqui Além de proteger Contra pedradas Protete também Contra o vento Te dá uma Um conjunto Bolha Protetor de mão Uma proteção Aerodinâmica Como um todo Vou pegar uma subidinha Agora Para dar para ver Como que ela se comporta Se mantém torque Mantém aceleração Que eu estou de sexta marcha Ela já foi para 24.5 Antes de 23 Que eu informei Agora há pouco Você consegue manter Uma sexta marcha Em percurso de subida Tranquilamente Sem necessidade De forçar o motor Consequentemente Ela vai se tornar mais econômica Para quem Precisa de Economia Para poder ter Uma boa Autonomia Em relação ao tanque Vai bem E quando você quer fazer Uma tocada mais forte Você joga para a quinta Joga para a quarta E aí sim Você ganha mais torque De maneira imediata A suspensão traseira dela Eu recomendo Que você deixe ela Um pouco mais dura Para a moto ficar Para ter mais estabilidade Como um todo A dianteira Não tem jeito Não tem como regular Embora seja uma show Muito boa a marca Não tem regulagem Retorno e compressão Somente na traseira Com a pré-carga Onde você consegue Deixar ela um pouquinho Mais dura Botinha É gostosinha Tá galera Linear Não tem aquela potência Absurda Aquele torque Absurdo Quem está saindo A XRE De uma Lander Ou quer pegar Já uma motinha Intermediária Para pegar a BR Rodovias Como um todo Ela é bem honesta Com o que entrega Não te promete Uma performance De uma big trail Mas Te entrega Um conforto Um bom torque E uma boa potência De uma crossover De entrada Graças a Deus Região já de montanha O clima já A temperatura Deu uma caída Agora sim A pelotagem Está mais agradável Não esquenta Não esquenta nada Um motor De 500 centímetros Cúbicos Dois cilindros Não esquenta Nada Comparado com motos Maiores Então isso aí Não é um problema Não é um fator A ser levado Em consideração Porque não tem É isso aí galera Primeira parte Aqui Primeira não Houve a troca Agora a gente parou Aqui Na entrada Do município De Domingos Martins Para poder fazer Uma fotinha E por enquanto Top Estou vindo Na CB500X Impressões positivas Para o momento Na moto Obviamente Eu senti um pouquinho De falta de torque E potência Porque Eu vim na CB1000 Não teve nem O que discutir Mas Até o momento A motinha Para a proposta Aprovadíssima